Olá, está no ar o Edição Extra, aqui no Parlamento Catarinense. Um momento que a gente discute com profissionais da mídia, os principais temas em destaque e em debate no Parlamento Catarinense. Conosco nesta edição, Adelor Lessa, da Rádio Som Maior de Criciúma e também o colega Ederson Mores, jornalista também do canal Ideal de Xancherê. Antes da gente começar, o alô dos colegas para todos que nos acompanham nesta edição. Olá, Adelor. Tudo bem, prazer em estar aqui, um abraço a vocês e espero contribuir aí com os nossos tantos telespectadores que estão acompanhando o programa da LESC. Com certeza. Ederson, nosso olá também, um agradecimento a ambos, aos colegas, né, pela participação. Ederson, tudo bem com você? Que bom te ter conosco. Olá, Maria Helena, olá, Adelor, todo mundo que está acompanhando a gente. É prazer estar participando mais uma vez desse programa muito bacana, desse bate-papo, né, dessa interação que a gente promove aqui, com certeza vai ser bem positivo. Ederson, eu começo já com você, vamos conversando sobre uma matéria, na verdade, um projeto de autoria do Executivo catarinense, que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, e trata exatamente do Estatuto dos Policiais Penais de Santa Catarina. Na verdade, depois da reforma da Previdência, o Parlamento começou a ver com mais detalhes e amplamente a questão de algumas categorias, e agora entra essa também, esse projeto de lei complementar, o projeto de número 18 de 2021, que trata exatamente desta categoria. Uma categoria que realmente precisa de alguns ajustes, algumas questões importantes. Vamos conversar com você. Realmente, a gente percebe que quando se fala dessa categoria, dessa profissão, você se coloca no lugar desse profissional que está indo num ambiente em que ele encara muitos desafios. Então, precisa ter um olhar realmente diferenciado para esse profissional que está lá, muitas vezes tendo o risco de ser ameaçado num ambiente completamente hostil, e tem que ter esses cuidados. E eu acompanhei alguns detalhes dessa questão do projeto, e realmente ele, de maneira geral, ele passa a valorizar mais esses profissionais. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Nós temos aí tantos outros profissionais dessa parte de segurança pública, que precisam ter um cuidado, ter uma atenção cada vez maior, e quando a gente vê um projeto nesse sentido, é importante apoiar também. Um profissional que está lá, diariamente, colocando muitas vezes até a vida dele em risco, porque a gente sabe a realidade de muitos presídios, quer dizer, a pressão que existe, a cobrança que existe. Então, realmente importante, vejo com bons olhos essa medida também. Adelor, na verdade, define funções institucionais, cria o chamado plano de cargos e salários, e um regime, na verdade, disciplinar para essa categoria, que, como bem disse o Ederson, bastante importante e que precisa realmente de atenção. Olha, são duas etapas, negociações que o governo vem fazendo com a categoria dos policiais, policiais civis. Tem os policiais penais e os policiais civis. Então, são duas questões, dois encaminhamentos que estão sendo feitos. O primeiro, esse é o plano de carreira dos policiais penais. O assunto está resolvido, está bem tratado com a categoria, são o melhor juízo. Isso, por isso, vai para a Assembleia e a tramitação deve ser tranquila, sem maiores problemas. Tem a pendência com os policiais civis, que tem algumas questões que ainda estão sendo tratadas, mas ultimadas pela informação que se tem. Inclusive, a ida do delegado Gizoni, como delegado-geral-chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, incluiu, nas tratativas com o governador Moisés e com as autoridades do governo, incluiu a garantia de aprovação de questões que ficaram pendentes dos policiais civis. E o projeto deve estar na Assembleia, deve se aprovar também na Assembleia nos próximos dias. Assim, pelo que está posto, deve acalmar, deve atender a Polícia Civil. A Polícia Civil que saiu muito contrariada da reforma da Previdência. Então, essas alterações do plano de carreira agora dos policiais penais e depois o projeto dos policiais civis, que devem, inclusive, subir dois níveis, pelo menos é o que está mais ou menos alinhado, entre outras questões, isso vai atender a categoria dos policiais como um todo. A Polícia Militar já está bem atendida, agora vai atender os policiais civis. E aí a área da segurança ficará de novo contemplada e ficará de novo, vou usar um termo aqui que pode ser mais, alguém pode deixar mais pesado, mas eu vou usar um termo para fazer o entendimento, ficará pacificada. Esse é o entendimento. É, eu acho que a palavra está correta, está bem empregada, Adelor, que foi o que a gente acompanhou nos últimos tempos, realmente estava bem tumultuada essas relações e agora pacificada. E com relação, ainda voltando à questão que é esse projeto que deu entrada de autoria do Executivo, que está, como eu falei, na CCJ, na Assembleia, é só para a gente esclarecer que esses profissionais, eles são, na verdade, da área da segurança pública do Estado, mas eles são responsáveis especificamente da segurança do trabalho nos estabelecimentos penais. Isso é importante que a gente comente também para ficar bem claro. E são todos, claro, vinculados à Secretaria de Administração Penitenciária e Sócio-Educativa, que é chamada SAP, que é que transformou esses cargos de agentes penitenciários em policiais penais. Houve essa mudança aí, né, Ederson? Mas é como a Adelor... Policiais penais, né? Isso, isso. Claro, já antiga Secretaria de Justiça, né, na gestão administrativa, na gestão pública. Mas, na área da segurança, ficaram essas duas pendências, com os policiais penais, que estão sendo agora resolvidos, e com os policiais civis, que também, pelo que está dito, pelo que se ouve, pelo que é falado, também está negociado, apalavrado, e também deverá ser aprovado o projeto em seguida na Assembleia, e aí resolve a questão. O Ederson reforçou, até no início do nosso bate-papo, a importância, né, dessa categoria, e com certeza também se referia, como Adelor, a toda a categoria dos policiais. Quer dizer, já está vendo, pelo que a gente está percebendo e tem as informações, uma valorização, ou como diz o Adelor, uma pacificação dos ânimos, atendendo, realmente, algumas solicitações da categoria Ederson. É que se você parar para imaginar, se você começa a empurrar com a barriga, falando no linguajar popular, essas categorias, o risco de você ter uma greve, de você ter uma mobilização numa escala maior, e aí começar a se criar problemas, e vamos lá, a gente está chegando próximo do período de eleição. Na verdade, a gente já está vivendo, né, esse momento de pré-eleição, mobilizações e tudo mais. Então, é um risco muito grande para todos, né, se você levar em consideração, olha, vamos deixar, vamos levar, existe um impacto, sim, no orçamento, né, mas é óbvio, quando você fala em termos de segurança, você começa a dar margem, são categorias que, geralmente, conseguem se mobilizar, que têm uma força e têm um poder de organização enorme. A gente já viu por outros estados, por outras situações também, quando os profissionais da área da segurança pública, eles se mobilizam, eles causam um impacto imediato, e aí acaba forçando a essa negociação. E, nesse caso, quando você vai e tenta resolver de uma forma mais tranquila, sem ficar jogando, jogando tanto, aí, realmente, ficam numa situação bem mais tranquila, né. E eu vejo essa questão, justamente, a proximidade de uma eleição, na minha opinião, vai facilitando muito mais para esses profissionais que têm pedidos, que têm pauta na mesa, para que, realmente, haja um clima mais tranquilo, e como a Adelor comentou, né, nessa questão da pacificação, né. Olha, além da eleição e antes da eleição, está a questão da segurança do cidadão, né. Os policiais não vão soltar bandido, mas, se eles não estão atendidos, eles podem fazer a operação tartaruga, eles podem diminuir o fluxo, tem N atividades que podem ser feitas dentro da legalidade, que podem diminuir o volume de trabalho nessa área. Então, ninguém quer isso. O cidadão comum, pagador de impostos, que está pagando seus tributos, está cumprindo com seus compromissos, ele quer segurança. O que se observa nos últimos tempos, por N razões, é que, na minha região aqui, nós temos aqui o Bodeiro Rincão, por exemplo, a insegurança, o número de assaltos, arrombamentos, roubos, isso tem crescido muito. Então, quando se trata, os penais são aqueles, os policiais penais tratam daqueles que já estão presos, mas os policiais civis e os policiais militares, a bandidagem em si. Então, é fundamental que a categoria esteja harmonizada para que possa ser cumprido da melhor forma a tarefa de cada um, de levar segurança ao cidadão. Com certeza. E no caso dos policiais penais, eu até não tenho os conhecimentos. Se vocês tiverem, por favor, me informem. Mas me parece que há uma carência desses profissionais para o atendimento, realmente, desse sistema penal. E essa matéria, a intermitação na Assembleia, ela se dará o ingresso de novos profissionais na carreira de policial civil, por meio, então, configurando, por meio do concurso público, e um subsídio aí inicia-se com seis mil reais, chamada na classe 1 da categoria. Agora, vamos ver se esses concursos realmente acontecem, se aumentam o número de efetivo desses policiais junto a essas casas, que me parece que é fundamental também que se garanta isso, né, Ederson? O acesso de novos profissionais. Com certeza. E essa remuneração, a partir de seis mil reais, ela acaba sendo atrativa, acaba tornando diferencial. A gente vê uma realidade em que profissionais formados, profissionais de áreas importantes, tendo salários baixos, na casa de dois mil reais. Então, você pega muitas vezes um estudante de direito, né, que termina a faculdade e tudo mais, vai buscar um emprego. Conheço várias pessoas que saem da graduação e, olha, sofrem no início para ganhar um salário de dois mil reais. E a gente sabe que tem pessoas que ganham menos ainda do que esses dois mil reais e penam para sobreviver. Mas a gente está falando de uma pessoa que foi lá, estudou, fez um curso, fez uma graduação e tem essa dificuldade. Quando você tem uma área como essa, com um valor partindo de seis mil reais, e se não me falem a memória ali, numa condição de trabalhar 24 e ter uma escala de 72 horas, em que você tem a folga, digamos assim, faz a escala nesse formato, 24 para 72, se torna muito mais atrativo, porque abre a possibilidade, a gente vê, inclusive, alguns profissionais de atuar em outras frentes. Então, quer dizer, ele atua nessa questão e muitas vezes acaba empreendendo com a esposa, com o filho, com outra pessoa, um amigo, para aproveitar e otimizar também o tempo das 72 horas, porque são 72 horas que ele vai ter disponível. Então, claro, precisa ter o tempo para o repouso, para descansar, se recuperar, para encarar mais uma escala de 24 horas, mas a gente sabe que dentro da realidade é possível você ter uma outra atividade e o que a gente acaba percebendo de policiais militares, por exemplo, aqui eu conheço, tenho amigos particulares que acabam tendo uma segunda atividade, porque o salário não acaba sendo o suficiente para cumprir com tudo que a pessoa precisa no dia a dia, um pai de família ter uma qualidade de vida superior e ele consegue encaixar dentro dessa escala dele uma outra atividade. Então, vejo esses dois pontos como atrativos. Você parte de um salário base interessante, bem superior ao que a gente vê na realidade em muitas profissões e, ao mesmo tempo, você tem essa possibilidade de encaixe de uma segunda atividade em função dessa escala 24 para 72. E esse valor de salário, realmente o Ederson tem razão, a gente viu recentemente já com relação ao piso dos professores, a partir de R$ 5 mil, a grande procura que já houve, inclusive para contratações temporárias. Então, só para a gente dar sequência nesse assunto e encerrar, na Assembleia, esse projeto de lei complementar que institui o Estatuto da Polícia Penal será, como eu falei, analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, depois ainda vai para a Comissão de Finanças e Tributação e, posteriormente, para a Comissão, no caso, que é a de mérito, que é a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, antes, claro, de ser aprovado em plenário. Vamos ao rápido intervalo, Adelor Lessa e Ederson Morez, em seguidinha a gente volta com outros assuntos. Vamos falar de regiões metropolitanas? Até daqui a pouco. Voltamos com a edição extra aqui pela TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com informações importantes sobre as principais matérias que tramitam no Parlamento catarinense e que, sem dúvida, têm influência significativa na vida de todos nós, na vida da população. Estão conosco Adelor Lessa, da Rádio Som Maior, de Criciúma, e também o colega Ederson Morez, de Xancherê, falando com a gente de Xancherê. Vamos falar agora sobre regiões metropolitanas. O Adelor, que é da mesma época que a gente já ouviu falar muito sobre isso, Adelor, regiões metropolitanas, a importância de criá-las, o que representa para o desenvolvimento e para a busca de soluções comuns para determinadas regiões. Então, nós temos agora na Comissão de Assuntos Municipais do Parlamento, houve a aprovação por unanimidade, já na quarta-feira da outra semana, dia 6, da admissibilidade de um projeto de lei. Ele é de autoria da deputada Paulinha, ela que está sem partido atualmente, e que cria novas regiões metropolitanas, de Joinville, Jaraguá do Sul e Planalto Norte. Depois é que vai para a plenária, mas vamos conversar um pouco sobre isso. Criação dessas regiões metropolitanas. Conta um pouco do que você lembra, Adelor. Maria, eu penso que a ideia das regiões metropolitanas é muito interessante, mas isso tem que mudar a cultura. Não adianta criar só no papel, como já foi criado, e resultado ínfimo. Nós temos aqui, por exemplo, para se entender a região metropolitana, qual é o efeito disso. Eu moro em Criciúma, vivo em Criciúma. Criciúma, Issara, Forquilhinha, Siderópolis, Cocal do Sul, principalmente Issara, Forquilhinha, Cocal do Sul, você não sabe onde é que começou Issara, onde é que terminou. Você não sabe onde é que termina Criciúma, onde é que começa Issara. Está tudo grudado, tudo junto e misturado. Então, é absolutamente necessário, inteligente até, que comecem a ser tratadas regionalmente, de uma forma consolidada, regiões metropolitanas, que elas já existem, para tratar questões que são... As cidades estão conurbadas. Então, você trata de questões de interesse de três, quatro, cinco cidades da região metropolitana. Então, não adianta, tem muito a ser feito com uma região metropolitana constituída formalmente. Tem muitas vantagens para as cidades, mas isso não adianta só passar na Assembleia. A ideia da Assembleia, de criar a região metropolitana, fundamental. Parabéns à deputada Paulinha, bela iniciativa. Agora, que isso seja precedido de intensas discussões, muitas, porque isso tem que mudar a cultura, tem que mudar a cabeça, tem que mudar pensamento, forma de fazer, forma de fazer gestão. Senão, não dá resultado. Criar por criar, daqui a pouco cria e vai se perder, como tantas outras coisas que foram criadas. A ideia é boa, mas, para atender o seu objetivo, tem que conversar muito sobre isso, conversar muito. Inclusive, já está até sendo agendada uma audiência pública, exatamente com esse propósito, para ouvir as pessoas. Porque, Ederson, como diz o Adelor, a ideia é fantástica. A gente teve, inclusive, na época mais forte, no auge da pandemia, questões de fechamento de comércio. O que adianta em cidades conurbadas? Uma fecha, a outra mantém aberta. Então, são decisões importantes que têm que ser tomadas conjuntamente. Questão de recolhimento de resíduos sólidos, questão do lixo de um modo geral, questões de saúde, porque há essa migração de uma cidade para outra. Enfim, uma série de questões. A ideia, como diz o Adelor, de região metropolitana é sensacional, mas tem que funcionar. Tem que funcionar, com certeza. Tem que vir para a prática, porque você pega desde a questão do trânsito, por exemplo, que acaba sendo o fator mais nítido. Se não houver um planejamento em conjunto, fica muito difícil, porque, como o Adelor comentou, você não sabe onde começa, onde termina. E aí, a responsabilidade, como é que faz? Então, você reúne os municípios para ganhar força, mas tem que ser efetivo, porque de nada adianta você ter lá quatro, cinco, seis municípios juntos e, no final, cada um deixa para o outro fazer. Ah, eu vou resolver os meus problemas pontuais aqui e o que seria correspondente à região metropolitana, vou deixar que algum outro prefeito tome a frente. Então, tem que ter efetividade. E eu estava lembrando aqui, de um documentário, fazer um paralelo aqui, mas serve para a gente entender realmente a importância disso, falando sobre a questão da China, como a China se desenvolveu e cresceu muito rápido. Por quê? O regime colocava assim, olha, agora nós precisamos focar na construção de metrôs. E aí, se direcionava tudo. Se direcionava toda a área, toda a organização de produção de matéria. Ah, agora nós precisamos melhorar o modal rodoviário. Tudo se direcionava para atender essas questões. Então, quer dizer, de nada adianta você ter lá um pouco, não, agora a gente vai fazer um pouquinho disso, aí um município está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra, quando a ideia é realmente unir forças. Quando trabalhar em conjunto pode ter um resultado mais efetivo. A partir do momento que você pega um prefeito batendo na porta do deputado, agora você pega três, quatro prefeitos trabalhando de forma conjunta, tem um peso diferente. E realmente a gente vai conseguir observar uma melhora na vida das pessoas a partir da vinda desses recursos e aplicação na prática. Então, trabalhar de forma conjunta é extremamente importante. Você vai criar, vai ter um espírito de cooperação entre os municípios. Porque realmente vai ter muitas pessoas que vão trabalhar, morar em uma cidade e vão trabalhar em outra. Extremamente normal. É praticamente o conceito de um bairro. Você está no ponto de você tem municípios tão próximos que estão juntos dessa forma. Então, é comum. E os prefeitos precisam pensar dessa forma. Então, a gente vai esperar para ver na prática realmente como vai funcionar, mas é fundamental. Extremamente importante ter esse pensamento, tendo em vista o potencial de crescimento que essas regiões têm, mas também outras regiões do Estado. Por exemplo, transporte coletivo. Transporte coletivo. Você tem que pensar como região metropolitana. Não adianta fazer uma política de transporte coletivo para Criciúma, outra para Insara. Se as duas se juntam, o cidadão mora no bairro Presidente Vargas e trabalha ali no Nações Shopping que fica Criciúma e Insara, a diferença de 100 metros. Então, transporte coletivo é um exemplo claro que isso é próprio para uma região metropolitana. Ações na área da saúde. O cidadão mora aqui no Presidente Vargas e o posto de saúde mais próximo fica aqui no bairro Próspera, que é Criciúma, entre outras tantas e tantas. É claro que você pode, Maria, que é uma prática comum do processo político, cumprir a obrigação e fazer uma audiência pública. Que vão lá 30, 40 pessoas, aí você faz a audiência pública, fica lá duas horas, todo mundo fala, esse fala, aquele fala, esse fala, aquele fala, as entidades manifestam suas posições e tal. Fecha o pano, encerro o assunto, mas até que ponto fez cultura? Até que ponto se mudou a mentalidade? Então, acho interessante fazer uma audiência pública, sim, mas é fundamental que sejam feitas conversas à exaustão nas cidades, com as entidades, com as associações de moradores, com as entidades médicas, de engenheiros, de profissionais, porque isso tem que mudar a cultura, não apenas do gestor público, que não é fácil mudar a cultura de gestor público, e quando ganha a eleição, ele assume isso querendo fazer o que ele tinha vontade de fazer, pronto, mas tudo bem. Então, tem que mudar a cultura ali e tem que também mudar a cultura do cidadão pagador de impostos. Só assim você consolida uma região metropolitana, senão ela fica no papel de novo. Agora, Adelora, também outra área que a gente acabou não citando, mas também é fundamental, se a gente pensar em desenvolvimento de determinadas regiões, é o próprio turismo. O turismo também tem que ser pensado regionalmente, né, Ederson? Acho que é fundamental. Agora, antes de passar para o Ederson Adelor, a gente falou as coisas que têm que acontecer para que realmente uma região metropolitana se concretize e as coisas realmente aconteçam. Você acha que, muitas vezes, a própria política partidária ou a má política, se é que a gente pode dizer assim, impede muito que isso aconteça? São os políticos, né? Exato. Onde é que está o entrave? Não é a política partidária, né? A política partidária é da democracia, né? Os partidos... Sim, sim. As cabeças pensantes. O problema está na cabeça do político, né? O político, além dos partidos, os partidos não atrapalham. Quem atrapalha são os políticos. Então, tem político moderno, político antiquado, tem político que é bem-intencionado, político que não é tanto, político que é viciado, político que não é. Então, quanto mais o político estiver sintonizado com a voz das ruas, sintonizado com os novos métodos, quanto mais ele estiver bem-antenado e bem-interessado... Tem muita gente que, por exemplo, vai sentar acompanhando a discussão do projeto da região metropolitana. Ele senta, acompanha, vota. Se tu fizer três perguntas, ele se atrapalha. Por quê? Porque não estudou muito, ele está cumprindo a formalidade. Como o assunto não foi muito discutido na rua, não foi muito discutido pelas pessoas, ele será pouco questionado sobre isso. Então, não se interessa muito. Na medida que o assunto ganhar as ruas, aí ele vai ser mais questionado nas ruas sobre isso, sobre detalhes do projeto, tal, artigo, tal. Aí ele vai ter que estudar mais. Então, a política partidária não atrapalha, a política partidária na tese não atrapalha muito. O que atrapalha, às vezes, são os políticos que não estão na melhor sintonia do processo político. Esse negócio de velha nova política não tem velha nova política. Tem a política boa e a política ruim. A boa política e a que não é boa política. Os políticos que trabalham bem e os que não trabalham bem. Perfeito, Adelora. A tua leitura foi corretíssima. Não é questão política partidária, são cabeças. Alguns que acham que o outro vai levar o mérito de alguma ação que, na verdade, deveria ser pensada e executada regionalmente, mas o outro vai ganhar mais mídia do que eu. Enfim, essas coisas que atravancam, como diz o Marezinho, atravancam o progresso. Nisso, Mariana, nisso tem político de idade pouca que é velho, velho, antigo, surrado. E tem político de idade mais avançada que é moderno. É moderno. É moderno, avançado, lá na frente. Vamos torcer que essas coisas realmente aconteçam. Edson, quero ainda te ouvir sobre isso. E entender que é algo de longo prazo, é algo que não se resolve em um, dois anos. E aí que eu vejo que é um ponto em que acaba barrando, muitas vezes, desenvolver algo nesse sentido, porque aquele prefeito daqui a pouco que começou não é o prefeito que vai ver as coisas realmente acontecerem. Então, é necessário ter um cuidado nesse sentido, é necessário ter um cuidado nesse aspecto, pensando em que vai-se começar um trabalho agora para, sei lá, daqui a 10, daqui a 15, 20, 30 anos, a gente ver algo realmente acontecendo de forma efetiva. E qual é a realidade hoje no cenário político? A gente vê políticos pensando em fazer coisas imediatas, coisas, olha, isso aqui eu vou conseguir apresentar como uma obra minha, esse aqui é um trabalho meu, foi algo que eu resolvi. E parece que um trabalho como esse, de desenvolver uma região metropolitana, é algo muito demorado. Então, calma lá, vamos dar foco para outras situações. Só que olha como é importante começar a pensar agora, onde, nos municípios em que a gente já vive essa situação que a Adelor comentou, de que você não sabe onde um começa, o outro termina, quer dizer, a gente já tinha que estar discutindo isso de forma antecipada, já tinha que ter acontecido isso. Quando os municípios já chegaram nesse patamar, já deveria existir um planejamento. Mas esse seria o mundo perfeito, eu estou sendo utópico aqui, né? Então, a gente... Vamos sonhar, vamos sonhar. Deixa eu te ajudar nisso, deixa eu te ajudar nisso, se tem o raciocínio perfeito. Eu comecei cedo, não sou velho, comecei cedo. Mas eu já vi discussão sobre região metropolitana lá na década de 70. Pois é, por isso que eu te provoquei. Por isso que eu te provoquei. O X da questão é o seguinte, parabéns para a deputada Paulinha pela ideia, pela iniciativa. Show de bola. Mas não pode ter pressa, não pode fazer. Ah, vamos fazer então uma audiência pública, aprovar o projeto e tal. Não vai sair do papel, entendeu? Não vai viabilizar. Isso tem que fazer cabeça. Fazer cabeça demora, não tem que ter pressa. Tem que só... É que nem... Não pode amadurecer a fruta na marra, entendeu? Vai estragar. Tem que esperar amadurecer, amadurecer no ponto, certo? Quando estiver prontinho, faz. Então, não pode atropelar, não pode ter pressa. Não, e é bom a gente lembrar, Delô, nessa coisa que nós começamos muito cedo e ficamos sabendo de algumas informações, algumas regiões metropolitanas já foram criadas em Santa Catarina, não saíram do papel, houve até mesmo questões judiciais, uma rápida pesquisa aí, todo mundo já pode se informar sobre isso. Isso que eu estou falando. É, o projeto da deputada Paulinha deu entrada no parlamento catarinense em fevereiro, tá? Agora começa então essa tramitação mais séria, vamos dizer assim. E essas regiões metropolitanas que ela propõe, tem a de Joinville, que junta Jaraguá do Sul, a do Planalto Norte, né? Então serão constituídas respectivamente os municípios de Araquari e Joinville, Jaraguá do Sul-Guaramerim, Canoinhas e Três Barras. Então agora a gente vai acompanhar essa tramitação toda. Então aí tem a questão de área de expansão, de cada uma dessas regiões, tem os municípios de Balneário e Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapuá, São Francisco do Sul, Rio Negrinho, São Bento do Sul, já a terceira região metropolitana, os municípios de Bela Vista do Todo, Irineópolis, Itaiópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Mafra. Muitos aí até nem são conurbadas, mas veja a importância, muitas vezes, de soluções conjuntas, como a gente falou aí, questão do lixo, enfim. Então são assuntos realmente que a gente vai acompanhar de pertinho essa questão da região metropolitana. Todo mundo é unânime, é muito importante. Eu não estou no Norte, eu não estou no Planalto Norte, eu estou no Sul, aqui embaixo. Então eu não estou acompanhando o nível das discussões lá no Norte, mas eu estou discutindo a tese. penso que não deve atropelar, não deve forçar que a fruta fique madura, não deve forçar. A deputada Paulinha não pode ter pressa, a iniciativa é ótima, mas só tem que viabilizar, que bater o martelo, quando efetivamente essa conversa de região metropolitana estiver na boca do povo. Na boca do povo. Quem está na boca do povo vai estar na cabeça do político. A própria deputada Paulinha estava atendendo uma solicitação, na verdade, de lideranças na área dos legislativos municipais, que procuraram para essa questão, para que fosse adiante e ela criasse esse projeto para tramitação na Assembleia. Mas a gente sabe que querer nem sempre é poder, né, Edson? É, e vai exigir uma maturidade de cada prefeito nessa questão da condução, porque você imagina só, daqui a pouco vamos pegar uma situação hipotética aqui, como o Adelor citou. Tem um posto de saúde que está mais próximo. Aí tem lá o prefeito do município X, que vai começar a falar que o posto de saúde do município Y... Então, assim, realmente vai ser algo de longo prazo, bem estruturado, bem organizado, porque senão se tentar fazer acontecer do dia para a noite, vai ter problema. Não que não possa acontecer nenhum tipo de problema, nenhum tipo de discussão entre os municípios, mas vai se exigir maturidade e paciência para que isso realmente funcione e possa acontecer de uma forma positiva para a comunidade, que é para quem interessa, né? Com certeza. E a gente vai, com certeza, também aqui no Edição Esta, ainda trazer esse assunto novamente ao debate em outras oportunidades. É um assunto importante, interessa praticamente todas as regiões de Santa Catarina, são temas importantes em discussão e que poderiam ter um tratamento importante e diferenciado a partir da criação dessas regiões, mas, como diz o Adelor e o Ederson, ainda depende de muito debate, muita tramitação no próprio parlamento para a gente ver realmente, efetivamente, isso acontecer. Vamos a mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, continua a edição extra aqui na TVA. Voltamos com a edição extra aqui na TVA, o Adelor Lessa e Ederson Morez, conversando com a gente sobre os principais temas que estão em discussão no parlamento catarinense e vão continuar ainda em bastante discussão, questão de valorização a categorias e nesse último bloco a gente deixa exatamente para falar da valorização a uma importante categoria e outras providências que estão sendo tomadas para a área da saúde. Eu me refiro exatamente aos profissionais de linha de frente, esses que tiveram e estão ainda bastante cansados no trabalho, no combate à pandemia pelo coronavírus. É que o Poder Executivo encaminhou esta semana, na última semana, à Assembleia Legislativa, duas medidas provisórias, duas MPs, que ampliam prazos referentes à pandemia da Covid-19. E o objetivo é manter o pagamento de gratificação para profissionais de saúde que atuam nessa rede pública e além de dispensar ainda também os hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde do cumprimento de metas, metas que são estabelecidas e que durante a pandemia realmente foi impossível e ainda está sendo impossível cumpri-las. Duas coisas importantíssimas, Adelor Lessa. Olha, muito importante. Primeiro, a questão dos hospitais. Tem que quebrar as metas, porque os policiais têm que atingir metas para continuar enquadrados para receber recursos públicos. A rigor é isso. Então, com a pandemia, as metas de cirurgias eletivas, e mais isso e mais daquilo, essas agendas foram todas arquivadas, porque prioridade absoluta para a pandemia. Então, os hospitais ficaram lotados. Então, oportuno, necessário que o governo faça isso e valorizar esse pessoal, Marina. Pelo amor de Deus. Eu tinha que valorizar. Se eu tivesse o caixa do Estado, eu ia dar dinheiro para eles, eu ia fazer menção honrosa, eu ia pegar no colo cada um deles, eu ia fazer tudo que fosse possível. São anjos, esses profissionais da saúde, muitos maltratados, muitos mal considerados, muitos mal entendidos e muitos e muitos outros problemas. Porque quando começou, principalmente no início da pandemia, os médicos diziam para ir para a direita. E aí, uns puxavam para a esquerda. Os médicos recomendavam isso aqui. Os outros recomendavam aquilo ali. Era uma confusão, você imagina, na cabeça do cidadão como um pagador de impostos, preocupado, angustiado, vendo seu parente correr do risco de vida e tal. E aí, vai para onde? O tempo foi ensinando, o tempo foi mostrando que o caminho era ciência, vacina. Hoje, as resistências são menores. Mas eu vou citar um caso aqui, por exemplo, em Criciúma. Temos um trabalho maravilhoso na área da saúde pública, feito sob o comando do secretário Acelio Casagrande, com toda a estrutura da saúde, um trabalho muito bem feito. Funcionou aqui, que foi um relógio. E nós temos muitos profissionais na área da saúde que prestaram serviço de orientação. Cito, faz questão de citar sempre o doutor Renato Matos, que é um pneumologista, ele é médico privado, mas estava sempre à disposição voluntariamente do setor público para orientar, para fazer palestra, para dar entrevista, para participar de debate. Vocês não têm ideia do que falaram mal desse médico. Por quê? Porque ele orientava para não entrar nesses kit Covid, e vermicitina, cloroquina, para valorizar a ciência e tal. E ele foi atacado, vilipendiado, foi taxado disso, taxado daquilo e tal. Então, mesmo assim, ele enfrentou. E manteve na mesma postura, entendendo que tinha um compromisso com o coletivo, com as pessoas, com a comunidade. Não tinha obrigação disso. Ele podia ficar no seu consultório, como muitos ficaram, ficaram no seu consultório, com as suas teses, com as suas convicções, e pronto. Não, mas ele foi para a linha de frente, apanhou, como dizem aqui na minha terra, apanhou que nem boi ladrão, entendeu? Mas cumpriu o seu papel. Eu estou citando o doutor Renato Matos, que é daqui da minha terra, muito conhecido, um médico que não precisa de publicidade, que não precisa ser citado para ter vantagem. Ele é um médico consolidado e consagrado. Como o doutor Renato, nós temos M profissionais pelo estado inteiro. Até nas cidades todas, todas têm uns Renatos aí que cumpriram esse papel. Então, esses profissionais têm que ser valorizados, muito valorizados e agradecidos. Até porque a gente não sabe até quando vai isso. Nós estamos numa baixa, numa baixa, mas agora, por exemplo, hoje, estava tratando aqui da Rádio São Maior, nós tivemos, em praticamente uma semana, triplicou o número de internados por Covid. Triplicou. É um número pequeno ainda, mas aumentou. Por quê? Será que isso é passageiro, não é? Então, tem que ficar sempre em alerta. Então, tem que manter esse pessoal estimulado, manter esse pessoal motivado, tem que agradecer todo dia, todo dia, todo dia. Eu, aqui na Rádio, sempre que posso, eu registro isso. Agradecer todo dia pelo trabalho, pela dedicação, pela entrega. Se o governo puder dar dinheiro, dê dinheiro, dê um bônus, dê um aditivo, dê compensações. Olha, faz tudo o que for feito positivo, eles merecem. A gente está aqui para aplaudir, sem dúvida. E, Ederson, profissionais que estiveram aí, estão ainda em linha de frente, e não só pelo esforço físico de trabalhar 24 horas por dia, até muitos para atender a demanda, mas a questão psicológica, muitos ficando doente, muitos com medo de levar a doença para os seus familiares. Tem todo um abatimento, vamos dizer, esses profissionais que, sem dúvida alguma, todo e qualquer amparo, auxílio, benefício, vem muito bem. E esse reconhecimento, a gente fala que é importante você reconhecer de forma verbal, fazer homenagens e tudo mais, mas o reconhecimento financeiro é extremamente importante. Até para esse profissional de saúde continuar se atualizando, continuar buscando informações, ter uma qualidade de vida melhor e poder prestar um serviço melhor também para a comunidade. Porque de nada adianta você pegar o profissional e dizer assim, olha, parabéns, viu? Muito obrigado pela sua contribuição. E aí não tem impacto nenhum financeiramente para esse profissional, ele precisa ter esse reconhecimento também. No início da pandemia, a gente observava o quê? A falta de profissionais. A pandemia foi se agravando, só piorou a situação. Porque você não pega um profissional de saúde e você diz assim, viu, agora você vai lá, quatro horinhas, faz uma semana e um intensivão e você está pronto para entrar em um hospital e resolver qualquer problema. Não é assim que funciona, demanda tempo. E por que faltou profissional? Por causa dos profissionais de enfermagem, uma desvalorização enorme. Eu vi várias pessoas deixando essa área, saindo justamente pela questão financeira. Olha, eu sou apaixonado por isso aqui, por essa profissão, eu quero ajudar as pessoas. Mas eu, com esse salário de enfermeiro, eu não vou sobreviver. Eu não vou pagar minhas contas. Então, eu vou ter que mudar de área. E aí começou a pandemia. Então, a gente viu muitas pessoas abandonando a profissão pela questão financeira. Estrutura? Faltava, com certeza. Medicamentos e tudo mais. Mas a questão financeira fez muita diferença para muita gente deixar essa profissão. Além do emocional. O que eu ouvi de depoimentos de profissionais da área chorando, emocionalmente abalados, no fim da linha, sem nenhuma condição psicológica, emocional, de continuar trabalhando. porque as pessoas, no pico, ele via nos corredores pessoas amontoadas, pessoas que parecem a impressão que aquilo não teria fim e que só iria agravar. Então, o emocional das pessoas. Eu digo para vocês, eu tenho conversado aqui com técnicos, psiquiatras, psicólogos e profissionais e tal, acho que a pandemia tem dois momentos. É o momento agora de enfrentamento do vírus. E depois nós teremos uma etapa que esses profissionais da saúde terão muito trabalho também, que é tratar do pós-pandemia, do que ficou da pandemia, das heranças, das sequelas. Porque ninguém sabe direito, por exemplo, quem pegou a pandemia, quem pegou o Covid, aliás, quem pegou o Covid, se vai ter problema cardíaco, se ficou com problema cardíaco, com alguma alteração cerebral, neurológica, ninguém sabe direito. Há muitas teses sobre isso. Por exemplo, um cidadão que teve Covid e que curou, meses depois, teve um AVC. Foi resultado da Covid ou não foi? Foi desdobramento ou não foi? E além das alterações psicológicas, o cidadão que ficou um ano trancafiado em casa, como é que vai ser a ressocialização? Isso vai ter que ser... Muitos vão ter que ser tratados, atendidos, muita gente vai ter que ir para consultório. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu fiquei praticamente um... Até hoje, restrito em casa, mas fiquei internado em casa praticamente um ano. Não estava preparado para isso. Ninguém estava preparado para isso. Então, o que acontece? Você engorda, você fica sem atividade, fica pesado, os exames todos ficam alterados, a tua saúde fica debilitada. No final do ano passado, eu fui no médico e sinal de alerta. Então, o que eu fiz? Eu fui... Vi que tinha que fazer a reversão disso. Eu passei a fazer atividade física na minha casa mesmo, com fisioterapeuta, com isso, com treino e tal. Tirei 15 quilos e mudei hábitos alimentares e me readaptei e tal. Se eu não fizesse isso, como é que eu estaria hoje? Quantos fizeram isso? Doente, com certeza. Doente. E quantos fizeram isso? Quantos vão ter que fazer? Então, esses profissionais da saúde que estão envolvidos com o enfrentamento à Covid, agora nós estamos visualizando que a pandemia está diminuindo, que está indo para o fim, que daqui a pouco cai a obrigatoriedade de máscara e que no final do ano o papai não vai vencer máscara e o assunto encerrou. Pode encerrar, queira Deus que encerre a pandemia, mas a Covid ainda terá que ser muito debatida, tratada, principalmente pelas sequelas que ficarão. E você falou de algo importante, que houve todo um represamento de cirurgias eletivas e a intensidade do trabalho desses profissionais da área da saúde, sejam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, vai continuar todo o vapor que vai ter que colocar tudo isso em dia. Deixa eu só dar a questão técnica dessas medidas provisórias, que eu acho que é importante as pessoas que estão nos acompanhando entender. Essas medidas provisórias, elas foram editadas em 30 de setembro, exatamente o dia que vencia o prazo estipulado inicialmente para elas. Então, garante o pagamento até 31 de dezembro de gratificação nos salários dos profissionais de saúde da rede pública, que atuam na linha de frente à pandemia, como a gente falava, e trata-se, na verdade, de uma retribuição para o produtividade médica, chamada de RPM, destinada a esses servidores das unidades hospitalares, assistenciais também da gestão da pandemia. Então, isso é importante. Essa gratificação, segundo o próprio governo, é, como a gente falava aqui, um reconhecimento ao trabalho desempenhado por esses profissionais e que já vem sendo pago, vamos também ser justos, desde o ano passado. E a MP também foi editada, de acordo com o governo, em virtude desta retomada de cirurgias e consultas eletivas que a gente estava se referindo aqui. O impacto financeiro, que eu acho que é sempre importante, a gente fala que as coisas acontecem, de onde vem o recurso, o impacto que isso representa. Chegará ao máximo de 15,6 milhões e não vai exceder, segundo o próprio governo, as despesas já autorizadas. E, em relação ao que nós falamos no início, para expor o assunto, as metas dos hospitais. Também suspende, até 31 de dezembro, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e também qualitativas contratualizadas, contratualizadas, ou seja, contratadas pelos prestadores de serviço. Só para informar bem a população, a todos que nos assistem, como é que isso tudo vai funcionar. e tem que funcionar, é bastante importante. Isso, na verdade, é normatizar o que já aconteceu. Já acontece. É só para não criar nenhum problema legal, tipo, daqui a pouco, o hospital tem que receber 10 e vai receber, e aí o governo não pode pagar os 10 porque não cumprir o que está disposto no contrato e tal. Então, é só para quebrar um pouco as regras pela necessidade em função da pandemia. É uma necessidade. Com certeza aí na região também, Ederson, na tua região oeste, há um reprisamento, cirurgias eletivas, o atendimento à população, nas mais diversas áreas a gente tem acompanhado. Com certeza. Não tem como você dar conta de uma demanda que surge de forma inesperada e ao mesmo tempo você seguir fazendo o que estava previsto. Então, as cirurgias eletivas ficaram, sim, em segundo plano, mas a gente vai ter um impacto na saúde em função disso. Quer dizer, eram cirurgias importantes que deveriam ter acontecido, que não aconteceram, que vão acontecer para frente e que, como você falou, vai demandar também desse trabalho dos profissionais da saúde. Então, não termina ali no final do ano, não termina rapidinho. A gente não vai resolver essa situação do dia para a noite. A gente vai precisar de uma atenção maior. E nesse sentido, aproveitando a audiência também das pessoas, você que está aí na sua casa, nos acompanhando nesse momento, você que está assistindo, uma forma de respeito também com esses profissionais de saúde que agora estão sendo ainda mais respeitados nessa questão financeira dos direitos e tudo mais. Mas uma forma de respeito também é que vai a minha opinião, mas é a vacinação, gente. Nós temos aí muitas pessoas que foram fazer a primeira dose e não foram para a segunda, muitas outras que não foram nem para a primeira. E aí a gente está acompanhando, são dados, gente, a informação, você vendo as pessoas que não estão se vacinando, são, na sua maioria, as que estão tendo a necessidade de ser internadas, são as que têm os casos mais graves. É um direito seu não acreditar que a vacina não serve e tudo mais, mas ao mesmo tempo, para você que está na dúvida, pense nos profissionais de saúde que estão lá arriscando a vida, pense na sua família, pense nas outras pessoas que estão próximas a você. Então, essa também é uma forma de respeito aos profissionais da saúde, porque eles não merecem, eles que estão lá colocando a própria vida e a vida das pessoas que eles amam em risco de ter pessoas que, por um motivo ou outro, por uma situação ou outra, vão deixar de se vacinar. E aqui, vamos separar desse discurso político, porque independente se o seu candidato ou o meu candidato quer ou não quer se vacinar, não é essa a questão aqui nesse momento, a gente está falando de saúde, nós estamos falando de vidas. Eu repito, é um direito seu não querer, mas pense bem, pense naquele profissional de saúde, pense na sua família com relação a esse assunto. é um ponto importante também que eu acho que a gente tem que tocar. E não reclame depois se houver restrições a acessos, enfim, porque você não se vacinou. É uma opção que você tem ônus e bônus. Mas deixa eu dar um pitaco nisso assim. Se é que tem bônus. É opção minha, por exemplo, é opção minha almoçar hoje ou não, entendeu? É opção minha tomar vinho hoje ou não, é opção minha ir ao cinema ou não, só interessa, só envolve, só interessa a mim e só me envolve. Agora, a vacina não, não é opção individual, porque não envolve só a pessoa. Se eu não vacinar, eu posso contaminar o ambiente, eu posso prejudicar outras pessoas, eu posso levar ameaça de morte, inclusive, a outras pessoas. Então, não é uma questão individual, só interessa se você vacina se quiser, se você não quiser, você não vacina e pronto. Não, porque eu não estar vacinado, eu posso colocar em risco a minha mulher ou meu pai, meu irmão, meu vizinho, meu colega de trabalho e assim por diante. Então, uma coisa é, você faz se quiser, se você não quiser, não faz, quando é algo que só vai trazer desdobramento para ti, não individual. Nesse caso, a questão é coletiva, aí é obrigação, não é opção, penso assim, penso isso, é obrigação, tem que vacinar. O Ederson levantou essa questão da vacinação, acho que é importante, Adelor, inclusive agora no dia que nós estamos gravando esse edição extra, eu fiquei sabendo até que na tua cidade, Criciúma, alguns postos de vacinação já estão sendo até desativados por falta de procura, e não é porque todo mundo está vacinado, é porque as pessoas não se conscientizaram da importância de buscar vacina, nem todos, claro, tem posto funcionando, quem quer se vacinar sabe como chegar, mas é até uma questão financeira para os municípios estar mantendo postos e as pessoas não procurando, e tem a segunda dose ainda, que nem se fala. O número de pessoas que não vão vacinar é insignificante aqui em Criciúma, considerando a cidade do tamanho do coração, é insignificante, as pessoas, há inclusive uma postura aqui do poder público de pressionar, de vez em quando o prefeito Salvador cria um factóide, eu digo um factóide que depois não se confirma legalmente, mas assusta, esses dias ele disse professor que não vacinar vai ser afastado e tal, não afastou porque tem problemas legais com isso, mas boa parcela dos professores que estavam assinaduras foram vacinar, essa semana ele disse aquele cidadão que não quiser vacinar não vai ter prioridade mais no atendimento da saúde, vai ter que desocupar leite de UTI para aquele que é vacinado, legalmente ele não pode fazer isso, tem dificuldade, porque o SUS é universal, tem que atender todo mundo, mas o fato de ele fazer esse anúncio, ele tipo assusta alguns e leva uma boa parcela, então... Uma estratégia, uma estratégia. Uma estratégia, ele vai no grito e vai levando, ele faz isso, é bem do estilo do Clédio, mas as coisas aqui, o número de pessoas que não vacinam é muito pequeno, porque as coisas estão avançando, mas inclusive é interessante que a estrutura pública da cidade e a voz importante trabalha nessa linha, que o compromisso é coletivo, não é individual, não é uma opção pessoal, você vacina, se quiser, se não vacinar, o problema é seu, não, se não vacinar, o problema é seu que você pode levar para o ambiente onde você vive. Ederson Adelor falou numa palavra que eu particularmente gosto muito de falar e chamo sempre atenção para a SUS, Sistema Único de Saúde, gratificação para os profissionais que estão na linha de frente, ótimo, não cumprimento de metas para os hospitais que estão em todo esse atendimento, excelente também, mas nós temos que pensar e até mesmo exigir dos gestores públicos uma valorização maior ao Sistema Único de Saúde. Eu acho que essa pandemia deixou isso bem claro o quanto é importante esse sistema para todos nós, independente do poder aquisitivo de qualquer um de nós, ele foi fundamental. Com certeza, e aí é você pensar o que vai ser feito para 2022, 2023, 2024, porque da mesma forma que a gente estava falando olha, um salário de 6 mil reais vai atrair mais profissionais, o formato de escala, tudo mais, precisa melhorar isso, você não vai colocar estudantes, você não vai colocar jovens para ir para uma formação, eu não vou querer me tornar o enfermeiro e se eu sei que é a realidade eu vou chegar lá e infelizmente você vai ganhar mil e quinhentos reais, aí você pega uma profissão ou qualquer outra profissão daqui a pouco um serviço que seja com uma pressão maior, com uma cobrança, uma responsabilidade muito menor do que esse, porque olha o tamanho da responsabilidade de um enfermeiro para ganhar às vezes mil e quinhentos, dois mil reais, e aí eu vou para outra área, eu não vou fazer uma graduação, eu não vou ter uma formação nesse sentido para chegar e ter essa remuneração que eu vou colocar em dificuldade a minha família, então precisa-se ter esse planejamento e evoluir nesse aspecto financeiro sim para atrair os jovens, para que, eu não sei, a gente torce para que nunca mais aconteça uma pandemia nesse patamar, mas e se acontecer? O mesmo problema de falta de profissional, a gente vai ter essas mesmas questões para estar discutindo, a gente não vai aprender absolutamente nada com isso que passou, porque tudo bem, a gente vai ter ali até o final do ano essa gratificação, esse valor a mais, mas e para 2022? E 2023, quando a situação estiver normalizada, que talvez a gente nem mais fale nada sobre coronavírus, como é que vai ser o atendimento da saúde? Como é que vai ser os profissionais, eles vão ter um salário melhor? Eles vão ter mais estrutura? Infelizmente, a gente sabe que no geral nós vamos chover no molhado, nós vamos falar aqui uma situação que na prática não vai acontecer, mas talvez se a gente continuar falando, levantando o assunto, discutindo, cobrando, quem sabe um passinho de cada vez nós vamos ver evolução nesse sentido, porque precisa. Aquele discurso dos políticos de que a área da saúde é prioridade, está na hora de realmente vir para a prática, está na hora de se tornar prático, porque, como você falou, Maria Helena, aí não tinha essa, ah, eu tenho mais dinheiro, eu tenho menos dinheiro, todo mundo sofreu pela falta de profissionais, aí não adiantava você ter um caminhão de dinheiro e chegar, infelizmente, eu tenho um leito aqui, mas eu não tenho os profissionais suficientes para atender, ou eu nem tenho esse leito, então não adianta ter um caminhão de dinheiro, você vai fazer o que? Vai deitar em cima do dinheiro para ser atendido? Então vamos lá, a gente está na hora de realmente trazer para a prática essas questões. Não vamos descansar, Delua, vamos continuar falando. O SUS é exemplo no mundo, o nosso SUS é muito bem montado e o SUS, o trabalho do SUS ele é apaixonante, vou dar um exemplo, a minha filha, ela é formada em, é dentista, formada em odontologia, ela podia ter ido para o consultório com a mãe dela que é dentista também e desenvolver a sua atividade, consultório dentário e ela está ganhando bem e estava consolidada e tal, mas como o SUS é apaixonante, ela foi atraída pelo SUS, fez concurso público e faz questão de trabalhar na rede pública da professora da universidade e trabalha no posto de saúde no SUS e o SUS foi responsável pelo sucesso no enfrentamento à pandemia. Se hoje nós estamos com esse número de vacinados, se nós estamos derrubando os números da pandemia é porque o SUS funcionou, o que falta para o SUS é grana, money, money. Se tiver apoio financeiro, o SUS funciona que é um relógio. E a valorização, valorização dos profissionais que prestam estes serviços pelo sistema único de saúde, sejam médicos, enfermeiros, técnicos e o sistema em si que tem que cada vez melhorar mais, como diz o Adelor, é modelo mundial o nosso sistema único de saúde. Mas precisa aprimorar e garantir esse atendimento a toda a população. Ederson, muito obrigada em nome da Assembleia Legislativa de Santa Catarina pela tua participação. Quem quer te acompanhar, como é que faz? Muito obrigado, Maria Helena, a você, ao Adelor, todo mundo que acompanhou essa nossa conversa. Quem quiser acompanhar, então, o trabalho do Canal Ideal, pode acessar canalideal.com.br e também acompanhar pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, vai lá, pesquisa por Canal Ideal, vai ter reportagens em vídeo, em texto, para o pessoal acompanhar as principais informações aí do Oeste Catarinense também. Que legal, Adelor, Rádio Somaior, o nosso portal. Rádio Somaior, FM, 100,7, portal 48, 4domenal 8, por licença, ponto com, ponto BR. Sempre bom estar contigo, Maria Ederson, um abraço a todos vocês, sempre à disposição, estamos juntos. Estamos juntos, sim, com certeza, em outras oportunidades, discutindo aqui, nesse espaço, que o Parlamento Catarinense disponibiliza, os principais temas em destaque na Assembleia Legislativa e que, sem dúvida alguma, tem impacto importante nas nossas vidas. Muito obrigada pela audiência, até o próximo. Legenda Adriana Zanotto